Seguinte, hein, é o último draft do ano, tá? Ano que vem a gente vai começar o draft com tudo, logo mais a gente já vai ter de cara, né, os TOT. Então, mano, vai ser incrível. A EA tem feito eventos incríveis, então vamos com tudo e eu quero conseguir aquele Pelé 96 que eu não consegui ainda. Já temos aqui Messi, Benzema, mas os dois tem outras cartas melhores, então eu vou pegar o Rashford. Se eu não conseguir um time que emagrar de primeira, a gente vai montar um... Fala dele! Rapaz do céu! E olha só, em Nikunku, Haaland, Benzema e o Larson, mas veio o Pelézinho de Natal. Consegui o Pelé 96, mano. Tava aqui falando. E aí o homem veio. Pronto, já temos o Pelé 96. Eu ia falar, eu vou montar mais de um draft se for necessário. E o Pelé já apareceu. A Diene tem cartinha melhor que essa, hein? Eu não sei se eu vou com ela. Eu vou dar chance aqui pro nosso... Praoré. Deixa ele ali. Mas a gente vai tirar, mas deixa ele ali, tá? Deixa ele ali. De meio campo central, aqui já não foi muito bom. Tem o Evander brasileiro, daora. Saúl, mais o meio campo central, hein? Por enquanto só o Pelé vai fazendo diferença. Agora sim, temos a Putejas, e é assim que se fala, né? Putejas ou o Barella. Confesso que os dois são bons, né? Mas eu prefiro o Barella, que ele é mais defensivo. Então eu vou com ele. E de volante... De volante... Krozovic ou Jorginho. Ou o Rosberg. É um Henrican também, né? Uma de Jorginho. Tá, a gente precisa melhorar esse meio campo aí também. Na zaga, a gente já começa com o Maldini 93. Essa cartinha dele aqui é maravilhosa, tá? Pelé e Maldini, por enquanto, aqui. Nossa Senhora, Van Dijk 91, filho. De inverno a cartinha que acabou de sair. Ele tem um PlayStyle Plus de xerife. Também queria tirar ele, hein? Conseguimos aqui já Pelé e ele. Nossa. Lateral direito, Carvajal. Tem o Vasquez também, mas eu acho que eu prefiro o Carvajal. Se bem que o Vasquez tá bom, né? É uma defesa interessante, cara. Então vamos de Carvajal. Na esquerda, eu queria vir o Davis. Cancelo. Robertson. Acunha. Vou de Acunha. O próprio Cancelo sempre aparece carta melhor. O Robertson também. Então vamos de Acunha. E agora vamos fechar aí no gol com um goleiro brabo, hein, Doni? Boa. Temos o Duda aqui. Eu não gostava dele no FIFA passado. Aí depois eu passei a gostar. E agora vamos dar uma chance pra ele nesse UFC. O que a gente tem que melhorar aqui, gente? Principalmente a Meiuco. E o ponta-direita. E o ponto-esquerdo também, né? O ponto-esquerdo também, né? Vai deixando o like, hein? O último draft. Vamos aproveitar aqui e já desejar um feliz ano novo pra vocês. Que 2024 seja maravilhoso aí pra todo mundo. Só vamos, rapaziada. Só vamos. Aqui vamos pegar o Adan. Aqui também é descartável, né? Vou pegar o Rico. A gente precisa mais é de meio campo. Na zaga a gente tá bem. Aí ainda apareceu um lateral-esquerdo bom. A Bom Pastor, né? É uma lateral-esquerda. Cara, eu já testei ela. Ela é monstra. Eu vou botar ela no time. Vou botar ela no time, tá? Ela é monstra. Eu testei e ela é monstra. Agora, o meio campo que me interessa. Verón. Temos a Wirtz. Tem até o Garnacho. O jogador aí... O Thaliska também é brabo, né? Deixa eu ver. O Thaliska faz meio campo defensivo, atacante. Ponta direita. O Garnacho faz a ponta esquerda. E o Verón a gente pode botar na meiuca ali também. Que é um bom jogador. Vou pegar o Aico. Vamos de Verónzinho. E aí o Saúl é que perde a vaga. Faz meio campo. Agora a gente tem o Kouk. E aí vai pegar a vaga do Jorginho. Deixa eu ver se o Barella faz a volância pra gente. Não. Ele só faz meio campo central. O negócio é focar nos pontas. Já temos o Jairzinho. Olha isso, hein? Olha que tá formando. O Di Maria também faz a ponta, né? Poderia usar ele. Mas aí a gente tem o Jairzinho. Cara, Pelé e Jairzinho na frente. Que draft é esse? Se aparecer um Ronaldinho Gaúcho na ponta esquerda... Cara, esquece. Aqui vai ter que ser o Di Maria. Ele não faz a ponta esquerda, mas é bom ter ele. Deixa o Di Maria aqui. Deixa eu ver se o Jairzinho faz a ponta esquerda. Não, só faz ataque, meio campo direita e ponta direita. Ficar com o Rashford não é tão ruim assim. Só que a gente tem várias cartinhas melhores que a dele, né? Na ponta esquerda. Então, por isso que eu quero um ponto esquerda melhor. Ah, que descartável. Eu acho que a gente vai sobrar com ele, hein? A gente vai sobrar com esse Rashford na mão. Tô sentindo isso, ó. Começou a vir um monte de cara nada a ver aqui. O Félix até que é bom, mas 81 é baixo. Hum, reta final triste. Xó. E pra fechar? Quem que vai fechar aqui com a gente? Harbin Nunes tem o Maximan. Joga na ponta esquerda também, mas a gente... Enfim, né? E aí? Dá pra tentar aqui, sei lá, mano? Prefiro deixar o Rashford, na real. Faltou um volante melhor também, mas a gente tem o Pelé 96, tá? Então tá tudo bem. Cara, eu tô com o máximo de entrosamento já. Eu não preciso muito me preocupar com o treinador. Vou pegar esse cara aqui. E tá aí. Esse é o resumão. Vamos testar o Pelé no último draft do ano. Que doideira. Ah, o cara tá com um time muito bom, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, Pelézinho. Confiamos em você. É o último draft do ano, hein? Queremos ir embora com a vitória. Pelé já botou na frente. Pelé. Rapaz, que cortada aí do zagueiro, hein? Canteio. E o Maldini. Ai, ai, ai. Pelé. 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 Que isso, mano? Canteio. Vai o Maldini de novo. Maldini. Caramba, o Ter Stegen tá catando muito. De novo, Maldini. Ter Stegen foi bem agora. Jairzinho. Tem que fazer o Rashford. Fala dele, hein? 85. Cartinha normal. Mas fez o gol. É isso. Jairzinho. Ah, que defesa, velho. Perdeu. Só pro rebote. Mandou pro Koke. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Ó, bom pastor. Ai, bom pastor. Eu fui te elogiar, mano. Caramba. Maldini monstro. Parela. Parelinha. Usou Pelé. Mano, que isso é o nosso segundo gol. Tá aquecendo. Tá aquecendo. Corrubada. Na bola, limpo. Desarma. Golão. Nossa. Mano, que bola do Pelé, velho. Que bola do Pelé. Rashford brilhando de novo. Opa. Nossa, mano. Foi na maldade, hein. Tá, maluco. Vai ser expulso. Eu acho que vai ser expulso. Vamos lá. Vai, Juizão. Vai, Juizão. Expulso o homem. Tá expulso. Pelézinho, hein. Será que ele faz? Só vai ele. Ele é na batida. Passou perto. Ih, rapaz. Nosso amigo tá no Rashford. No meio. Pelézinho. Pelézinho. Ele é muito brabo. Ele é muito brabo. Rashford e Pelé tão se entendendo muito, mano. Do outro lado. Ai, tem tudo o Jairzinho. Que bola. Que bola. Olha o Jairzinho. Cash. Quatro. Contra-ataque fatal. Vamos ver até onde ele aguenta. Porque, mano, tá 4x0. Ele tá com 1x0. A situação pra ele tá complicada. Bola. Verão. Olha que bolão do Verão, mano. Que bolão. Pelé. Pelé gol. 5. 5. O famoso 5 e chegou. Mais um do Pelézinho. 6. 6x0. Pelé só tirou do goleiro agora. Nossa senhora. Ai, não entrou, velho. Inacreditável. Ó o Pelézinho. Ó o Pelézinho. Merecia, mano. Pelé já escapou. Vai. Powershot. 7x0. Que goleada. E agora o nosso adversário finalmente desistiu. Depois de ter tomado aí um sonoro 7x0. É isso, rapaziada. Conseguimos o Pelé. Ganhamos o 7x0. E aí no Van Dijkzinho brabíssimo, né? O Pelé 96. E agora um feliz ano novo de novo pra vocês. Vamos com tudo pra 2024. Tamo junto e até mais.